E aí pessoal, tudo bem? Bom, neste domingo tem o Pro Bowl, o All-Star Game da NFL, do futebol americano. Que é um jogo que até tem boa audiência na TV americana, briga com o All-Star Game da MLB todo ano pra ver qual é o All-Star Game de mais audiência nos esportes americanos. Mas o Pro Bowl te dá certo até como piada. E o fato de ele ter uma audiência que compete com o All-Star Game da MLB, mesmo sendo de uma liga que tem muito mais popularidade, diz muito sobre como é um jogo que ainda tem gente que desconfia muito dele, que reclama muito dele, que fala que o jogo é meio caricato, que o jogo não é tão legal assim. O que acontece? Bom, tem tudo a ver com a mecânica do futebol americano. É um esporte que se baseia muito na intensidade, que os atletas em campo fazem tudo com a intensidade máxima. Tanto que, por exemplo, a partir do momento que um time ataca, um time defende e troca todo mundo quando muda a fase, os jogadores descansam sempre pra poder estarem com energia total. Então, muito atrativo do jogo é isso. O apelo daquela luta por espaço, aquela luta por jardas, a luta por terreno, ganhar, avançar, jardas, jardas, tem muito a ver com a dificuldade que o adversário te impõe, de como aquela defesa é dura, como você tem que ir pra cima, tem que ter muita força, muita velocidade, muita coragem até pra encarar isso tudo. E o futebol americano, esse é o grande apelo do futebol americano, né? O principal apelo dele. E isso só vale a pena, isso, essa intensidade toda, ela pode causar contusões, né? Porque são muitas pancadas, muito impacto, mesmo quando a contusão não é só na trombada, na batida ou na queda, mas quando você corre a milhão com todo aquele equipamento lá, tomando pancada, gente querendo te derrubar, tudo, você pode ter muitas lesões no tornozelo, no joelho, no quadril, né? O jogador pode ter batido a cabeça, ficar tonto, várias coisas que podem levar uma lesão, não necessariamente apenas na pancada, mas até por estar fazendo tudo com energia total e carregando um monte de equipamento e tendo que derrubar um cara que também é gigantesco duas vezes o tamanho de uma pessoa normal, né? Pra valer a pena esse risco de contusão, você tem que estar ganhando muito dinheiro e aquele jogo tem que estar valendo alguma coisa, né? E os jogos de temporada valem alguma coisa e é para esses jogos que você está ganhando muito dinheiro, né? Os jogadores são contratados por milhões para jogar jogos de temporada porque são jogos que podem dar título aos seus times. Um jogo amistoso, como o Pro Bowl, um All-Star Game não deixa de ser um jogo amistoso, o jogador não vai deixar de ganhar dinheiro ou qualquer dinheiro que ele deixa de ganhar não vai ser um dinheiro significativo porque ele não está sendo pago pelo clube para jogar o All-Star Game e não vai mudar o campeonato. Então, não há intensidade. Se joga um jogo como aquelas peladas de fim de ano de futebol, Amigos do Fulano contra Amigos do Beltrano, em que ninguém marca, né? Por quê? Porque marcar, apesar de você, pode causar lesões. Essa é a questão. O jogador não está... Não é só que ele não está afim de correr porque é brincadeira. Ele, na verdade, o maior medo não é de correr. O maior medo dele é de se cansar correndo. O maior medo dele é de se machucar ou machucar o adversário, que é um colega de trabalho, um companheiro de trabalho. E esse risco fica muito grande num esporte como o futebol americano ou como o hockey no gelo também, que tem um All-Star Game bem mais lightzinho, assim, né? Que não se tem tanta marcação, assim. Isso acaba impactando. No caso do futebol americano, tem uma questão extra. No futebol americano, muitas das jogadas, muito do que acontece no ataque, são jogadas já combinadas e coordenadas, que são treinadas, decoradas por todos os jogadores, em que o quarterback sabe exatamente para onde cada jogador do time dele está correndo e para onde, quais são as suas opções de passe e tudo. Então isso é tudo muito treinado. Num jogo de amistoso de Pro Bowl, não há esse treinamento, né? Os jogadores não têm um playbook, né? Que é uma revista ali, um livrão ali, com todas as jogadas que o time tem no seu repertório. Ele não tem um playbook para decorar e para conversar com as adversárias. Eles se reuniram ali, né? O quarterback de um time contra o wide receiver do outro está irando no terceiro time. Então é tudo muito misturado. Então, na verdade, as jogadas saem meio na pelada, assim, saem meio ao natural, à medida que elas vão acontecendo. E não tem como ter marcação, algumas acabam até resultando em ponto. Mas o jogo fica muito diferente de um jogo normal. E por isso tem menos apelo. Eu até acho que nos últimos anos melhorou isso. Os últimos jogos tiveram um pouquinho mais de energia na partida. E eu acho que também um apelo do Pro Bowl acaba sendo um pouco a brincadeira. Se você botar um pouco a brincadeira, a provocação, um jogador querendo ganhar de um amigo dele, não do rival, de um amigo dele, de um amigo dele para querer provar que ele é melhor que o amigo, virar uma provocação, ele faz uma aposta fora do campo ali, ele faz uma aposta, daí o jogo tem alguma graça. E eu até acho que o Pro Bowl nos últimos anos até deu uma melhorada nesse aspecto. Porque eles trabalharam para desenvolver mais esse tipo de brincadeira entre os jogadores, e ainda que o jogo perca muito do seu impacto físico, ele ainda tem alguma graça ali, porque os jogadores estão brincando um pouco, e meio na provocação para ganhar do amigo, aí ele talvez ache que vale a pena gastar um pouquinho mais de energia. Nesse aspecto, por exemplo, o All-Star Game do Baseball, é um jogo que parece um jogo normal da temporada. Porque o Baseball é um esporte que há intensidade, há risco bem significativo de lesões, mas o impacto não é necessariamente um desses fatores, é mais a repetição de exercícios, repetição de movimentos que causa lesões, e nem tanto impacto. Então o jogo meio que corre normalmente, meio que é um jogo normal. Então o All-Star Game da Major League Baseball pode parecer um jogo normal. O All-Star Game da NBA virou uma zoeira ali entre os jogadores, não tem marcação nenhuma, mas a ideia é dos jogadores ficarem dando show, virar quase que um show pirotécnico lá de enterradas e cestas de três... fazer o jogador fazendo malabarismo, todas essas coisas. Então o All-Star Game da NBA acabou indo por um outro aspecto. Ele como jogo, até nem tem muito valor técnico. Ele passou a ter mais um valor técnico como malabarismo, como jogados mirabolantes e como jogadores querendo brincar, querendo mostrar tudo que eles são capazes de fazer quando não tem que jogar com responsabilidade de marcar, responsabilidade de pensar no time, de querer construir uma jogada tática ali. Então o All-Star Game da NBA tem um apelo muito forte, mas é num outro sentido. Mas o Pro Bowl, ele sofre por causa disso, apesar de achar que melhorou nos últimos anos, ele ainda tem um pouco disso, mas é meio inevitável pela natureza do futebol americano. Tá bom? Mas aí estão. Se gostou do vídeo dá um joinha, se não gostou não, se inscreve no canal, clique no sininho para receber as notificações. Lembrando que eu estou de férias, mas o canal não está, então eu estou colocando esses vídeos pré-gravados. Eles estão entrando no ar e vão continuar entrando, então fique ligado aqui no canal, mesmo que eu às vezes demore para responder qualquer mensagem e tudo, porque eu estou viajando. talvez até grave algum vídeo enquanto eu estiver fora, mas eu não prometo que eu não sei qual vai ser a minha condição de internet. Tá bom? Um abraço e até mais.